A flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum cantando Vai, vai mexe o bumbum Vai, vai mexe o bumbum Vai, mexe o bumbum Vai, vai inveja o bumbum Vai, aí vem com o bumbum Autenticamente falando O que é rico Mas tá tipo com